Um país sul-americano, um líder de culto, uma droga e a morte de milhares de seguidores fanáticos podem parecer a trágica história do massacre de John Stahl, mas esses detalhes poderiam servir da introdução de outro capítulo devastador do governo do presidente brasileiro Jair Bolsonaro, pois ele leva o Brasil ao caos em meio à pandemia do coronavírus. Os paralelos misteriosos entre o reverendo Jim Jones e Bolsonaro lembram o velho ditado de que a história se repete, primeiro como tragédia, depois como farsa. Jones era o líder do Templo do Povo, uma comunidade da selva que foi realocada dos Estados Unidos para o recém-batizado assentamento de John Stahl, na Guiana. Em 18 de novembro de 1978, pouco antes de dar um tiro na cabeça, Jones convenceu seus fervorosos seguidores a cometer suicídio em massa bebendo Flavorage com cianeto, deixando um total de 909 pessoas mortas. Embora essa história possa parecer incomum, ela representa a materialização de como as pessoas podem ser manipuladas quando alguém tira proveito de seus medos e vulnerabilidades. O suicídio em massa em John Stahl foi o episódio final dessa história trágica, o resultado final de um culto à personalidade de Jones, um narcisista paranoico. Jim Jones era fascinante, persuasivo e sedento de poder. Ele prosperou na atenção, adoração e adulação. Ele era partes iguais, valentão e encantador. Essa descrição pode ser igualmente aplicável a Jair Bolsonaro, que mantém a devoção de sua base ao se envolver em retórica inflamatória, políticas reacionárias e apitos racistas, um comportamento que lembra uma mentalidade de culto. O slogan da campanha de Bolsonaro, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, que foi constantemente evocado durante sua presidência foi a assinatura de seu pacto com os cristãos conservadores do Brasil, especialmente os neopentecostais. Embora Bolsonaro não tenha renunciado ao catolicismo, apesar de viver uma vida muito fora dos parâmetros dos valores familiares católicos, ele usa meios de comunicação de propriedade de bispos neopentecostais, autoproclamados como ferramentas espirituais para atrair e controlar seus membros. Durante a pandemia do Covid-19, Bolsonaro rejeita as recomendações de especialistas em saúde e diz às pessoas para confiar em sua fé e voltar à vida normal. Ele até pediu um dia nacional de jejum e oração para libertar o Brasil deste mal, o coronavírus. Politicamente falando, Bolsonaro e Jim Jones têm pouco em comum. Como escreve Suzy Meister, Jim Jones pregou as virtudes do pacifismo e igualitarismo racial. Ele adotou crianças de várias etnias para criar uma família arco-íris. Ele inspirou esperança entre seus seguidores para a harmonia global, benevolência e paz. Por fim, no entanto, ele usou isolamento, autoritarismo e violência para controlá-los. As semelhanças entre Jones e Bolsonaro residem no uso de meios para depreciar, zombar e intimidar seus oponentes. Bolsonaro constantemente aponta novos inimigos para seus fervorosos seguidores como uma maneira de mantê-los unidos e motivados a lutar por ele. Qualquer um que critique ou discorde de Bolsonaro é considerado inimigo e todo esforço para atingi-los é justificado. Isso significa perseguir cientistas e especialistas em saúde e até distorcer a entrevista do diretor-geral da OMS. Em suma, Bolsonaro atacou sistematicamente os especialistas que pedem aos cidadãos distanciamento social durante essa pandemia. Pouco antes de Jones decretar suicídio em massa, ele disse a seus seguidores que parassem com essa histeria, usando a mesma terminologia que Bolsonaro invoca para atacar medidas preventivas de coronavírus. Mas em vez de beber FlavorAid misturado a cianeto para parar a histeria, Bolsonaro está pedindo às pessoas que tomem hidroxicloroquina, uma droga que ainda não foi totalmente testada no tratamento da Covid-19, e dando a essas pessoas uma falsa impressão de ser seguro contra o contágio, para que voltem ao trabalho. Como o número de mortos no Brasil da Covid-19 ultrapassa os 1.223, Bolsonaro está dobrando suas táticas de manipulação e motiva seus seguidores a saírem às ruas para protestar contra medidas de isolamento. Isso leva sua própria necropolítica a um nível totalmente novo, no qual suas ações políticas também estão centralizadas na produção em larga escala da morte de sua própria base, preparando assim o cenário para uma tragédia possivelmente maior que John Stahl. A nossa bandeira jamais será vermelha, a nossa bandeira jamais será vermelha, a nossa bandeira jamais será vermelha. A nossa bandeira jamais será vermelha, a nossa bandeira jamais será vermelha, a nossa bandeira jamais será vermelha. A nossa bandeira jamais será vermelha, 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 a nossa bandeira jamais será vermelha. Legenda Adriana Zanotto